Eu estou aqui na salinha cerca de 25 anos. O posto aqui é um posto de milagros. O posto aqui é um posto de milagros. Um posto escorpo de milagros. Um dia é um posto de milagros. Tem gente que� oralmente... Em 50 anos aqui, há muita gente que usa um posto aqui. Goose besares... meninas. Aberos, para as s Ancientas. Aqui não existe um bairro, então aqui não está correndo, não está baixando para outro bairro de Popol aí. Assim é o bairro piscador, então está usado. Bom, para me roubizar, então está guardando usar general. Bestra, rende, tudo isso. Aqui não está criada. Então tem de fundo Momax Figueroa. Então tem de fundo Mochico Kelly. Então tem gente de Flanegui na Gruta Biba, aqui na Camai, Banipopal. Então tem gente de Boroncana. Mas já tem gente de Bagfal. Tempo, não tem dois carnes, não tem 80 para 100 carnes. Não tem criança grande, não tem tempo na rua. E tarde também está com uma cabrita, tem 700. Salinha aqui, de uma hora que é tarde, está com cabrita também. Tudo isso lá. Bom, com essa carne, eu vou aqui, porque não sabe o que é que tem o bairro que eu tenho bebido aqui na tarde. Mas tem um pai cabrita também. Tem um pai cabrita também. Mas já, tem palavras também. Isso costa por tempo, não? Depois que não tem mais. Eu acho que ele vai pegar um saco de cabeça para vender e piratera aqui na guerra, para o povo. O abonco, 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 o abonco para beber.